Tá? Aí vai ter que margar e depois a gente irá ensinar, tá bom? Tá, aqui eu vou gravar. Tá gravando ainda? Tá gravando, gente. Ó, três fotos. Deu um tiro só, família. Quarenta, cinquenta, sessenta filha. Sessenta reais, gente. Ficou um brulho de adolescente, família. Não esqueça, o gringo tá estourado demais com as ventas, mano. E aí, Lê? O que tu achou, mano? Foi muito bom, rapido. Mano, vi como que é fácil fazer dinheiro quando você tem a criatividade, pessoal. Esquece, mano. Então, ó, sessenta filha, mano, é rapidão, sessenta reais que uma pessoa, mano, que uma pessoa que trabalha quase oito horas por dia, né, mano? Oito horas por dia pra ganhar sessenta reais, gente. E o gringo ganhou sessenta reais em, tipo, três minutos, mano. Esquece. Ó, tu viu como todo mundo dava o pix, pix, pix. Esquece, mano. Bora. Agora sim. Bora, vai. Bora, pessoal. Faça dinheiro com fotografia na noite de hoje, gente. Olha só a quantidade de turistas que temos aqui. A cidade, pessoal, por motivo do Natal, final do ano, família. Está muito bom pra começar a fazer dinheiro e aproveitar os turistas visitando a cidade, pessoal. E é por isso que o gringo está na noite de hoje trabalhando, pessoal. Ó, trabalhei dia todo e me falta só cem reais pra bater trezentos reais no dia de hoje, pessoal, beleza? Então, tipo, a temporada, irmão, é pra fazer dinheiro, mano. Tipo, acorda cedo, foca no bagulho que você quer implementar. Gente, é bora, mano, cada família. Tipo, tem que imaginar que tem uma nota de real em cima, pessoal. E bora fazer dinheiro, gente, beleza? Agora é o seguinte, pessoal. Agora eu vou explicar pra o Felipe, que está aqui comigo, como utilizar a Intax Mini 11 pra tirar umas fotos boas e não perder nenhuma foto, claramente, e entregar um produto bom pra seu cliente. Felipe, olha só. Sara, fica aí de modelo. A foto com essa máquina daqui, pessoal, quanto mais perto você tira da pessoa, é melhor ainda. Porque se você se afasta, por motivo que ele oscurece muito e estamos de noite, claramente, e o ideal seria, pessoal, tirar bem de perto a foto pra captar bem a figura que tem na frente. Por exemplo, a distância, realmente, que eu tiraria da foto é assim, ó. aqui. E também, pessoal, o fundamental, quem sabe trabalhar com fotografia, os detalhes da luz. Por exemplo, se tem uma luz muito forte na minha frente, eu não posso estar contra a luz. Você tem que ir junto com a luz, beleza, pessoal? Então, tipo, a iluminação na pessoa vai ficar melhor ainda e cuidar os detalhes, pessoal. A fotografia, o essencial, é cuidar os detalhes. Então, tipo, Felipe, aí tu vai ligar a máquina, vai ligar desse jeito, assim, na hora de fazer a foto pra ele. Olha bem certinho. captou bem e clicou. Clicou, saiu. E tu tem que ficar fixo, porque se tu tremer, a foto vai sair tremida. Bora? É só isso, irmão. Boa sorte. Não é que o Alex pode tirar a foto. Entendeu, pessoal? Então, bora vender. Olha a foto do pai aqui, mano. Você é louco. Olha essa foto, gente. Esquece, mano. Então, família, bora vendendo essas fotos, pessoal. Olha só esse lugar aqui. É bom demais, mano. As paredes estão todas pintadas. Aqui tem muita música ao vivo e essas paradas, pessoal. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma foto com elas, as meninas de Paraguai. Beleza, gente? Então, partiu, família, tu as fotos pra elas, tá? Bora, meninas. O que é isso? A minha primeira vez eu vou pegar a minha primeira vez 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2 Outro? Outro! o que é isso que o gringo aqui vocês vão aprender a fazer dinheiro junto com o gringo, família agora vendimos 3, 4, 5 fotos nessa noite, pessoal já 60, 80 80 reais 80 pilha, mano, falta só 20 pilha pra 100 reais, cara a meta do gringo, pessoal, é 300 no dia de hoje e só falta 20 reais pra completar os 300 reais minha noite, pessoal, beleza? então bora seguir trabalhando pra ver se consigo passar minha meta também, beleza, gente? olha aqui o irmão, ó boa bora seguir trabalhando, gente? bora, mano pessoal, eu tô voltando lá onde tá essa menina lá por causa que esqueci meu celular nas mesas de elas, gente meu, que burro, cara ah, pelo menos o motivo pra voltar e conversar com elas, né? sei lá, bicho vamos ver se elas estão lá ainda caralho, que burro, mano meu espero que elas estivessem lá ainda, gente olha, foram muito de boa, mano muito de boa mesmo mas como que eu vou esquecer o celular, mano muito burro mesmo onde que foi? foi lá do outro lado, mano ó, rapidão, família tem muita gente mesmo na noite de hoje ó, o gringo como que eu vou esquecer o celular, cara? ah, foi muito chivo pra voltar mesmo ostia bora oh, ai, ó me olvidé o celular, loco o meu celular o meu celular o meu celular bom, graças chica tchau, tchau uau, mano que loucura vamos pegar o celular mano, o gringo é muito louco, mano esquece do celular ah, foi motivo pra voltar esquece, mano foi motivo pra voltar, mano oi, família deixa aquele like de vocês se inscreve no canal Se você tá gostando do conteúdo do gringo Uma noite aqui na cidade de Balneário Camboriú, pessoal, beleza? E fazendo dinheiro, pessoal Esquece, mano Bora seguir trabalhando, pessoal Pessoal, agora vamos cancelar nossas ventas da noite de hoje Por motivo que tá jovendo, pessoal, beleza? Família, mas vocês viram que realmente é possível fazer dinheiro Na rua da cidade de Balneário Camboriú, pessoal Vendendo fotografia Gente, tem uma coisa a mais também pra vocês Se você tá querendo se juntar com o gringo pra vender foto de noite Pessoal, me liga no Instagram Que eu vou disponibilizar meu material pra vocês Pra começar a trabalhar e fazer dinheiro na rua Ué, danada aqui pra vocês A gente tá indo também pra casa, mano Por causa da chuva também, mano Família, então Pessoal, deixa aquele like forte de vocês Aquele comentário, família Foi uma noite ótima demais E tem mais uma coisa É bom trabalhar com isso também, pessoal Porque você conhece mais gente Você, tipo, interactua com muitas pessoas da hora Qualquer lugar do país, pessoal Por exemplo, abordei gente de Paraguai Gente de São Paulo Beleza, família? Nossa, mano, tá chovendo demais, gente Vou pra casa mesmo Amanhã é outro dia, pessoal O Leo vai aproveitar amanhã pra vender mais foto, né, Leo? E aí, pai, o que tu achou Hoje, teu primeiro dia Vendendo foto? Beleza, tu não vendeu nada Mas tirou tua dúvida Que é possível fazer dinheiro na rua, né, mano? É possível, é possível Beleza, família? Então, tipo, a meta Pra o gringo É sempre fazer Cem reais, pessoal Beleza, gente? Cem reais no final do mês, mano Dá um dinheiro muito bom Imagina você trabalhando E fazendo extra, pessoal Gente, você consegue faturar Possivelmente os 4K Final do mês, pessoal E isso que eu sempre falo Nos meus vídeos Por motivo que Balneário Camboriú, família É uma cidade Com uma vida custosa Muito alta Vamos atravessar rapidão Bora, bora, bora Isso aí, pessoal Balneário, gente Tem uma vida custosa Muito alta Um kitnet, mais ou menos Já um valor de Mil seiscentos Mil quinhentos reais Então, tipo, pensa Um salário Aqui na cidade De Balneário Camboriú É isso daí, pessoal É mil quinhentos Mil seiscentos Ô, Leo Quanto que vai ser Teu salário aqui em Balneário? É... Dois mil Dois mil reais? Qual a área que você Tá trabalhando, irmão? É garçom Garçom? O Leo tá trabalhando Como garçom Aqui na cidade E o salário dele É dois mil, pessoal Beleza? Tipo, imagina, Leo Você morando sozinho Pagando um aluguel De mil quinhentos Daria conta? Não Não tem como, né, irmão? Tem como Tipo, o cara vai trabalhar Só pra pagar conta Aluguel E não vai ter vida nenhuma, pessoal Beleza? Então, tipo, mano Se organiza realmente Se você tá querendo Chegar aqui na cidade De Balneário Camboriú Pra... Desculpa aí, gente O gringo tá mal Da tosse, mano Pessoal Voltando Se organiza Junta o dinheiro, pessoal Sempre implementa Uma renda extra Na sua vida, família Você não pode Depender só De um salário De dois mil reais Ou mil quinhentos Depende, pessoal Porque a vida aqui É muito alta, pessoal Beleza? E o gringo Sempre mostra A realidade De morar aqui Na cidade De Balneário Camboriú, pessoal Tem muita gente Que acha que Chegando aqui na cidade Vai ganhar muito dinheiro Vai ter uma vida boa E realmente É tudo o contrário, pessoal Aqui você vai Trabalhar pra caralho, gente Beleza? Eu tô acordado Das... Das seis horas da manhã Já, tipo, são Quase dez horas, né, irmão? Nove e quarenta e dois Da noite, pessoal Beleza? E o gringo ainda Tá trabalhando, pessoal Firme e forte E é isso que A maioria das pessoas Fazem, tipo Trabalham durante o dia E de noite Eles estão trabalhando Também pra logo No final do mês, pessoal Ter seu dinheiro Pagar suas contas certinhas E não ficar frustrado Que tá faltando dinheiro, pessoal Beleza? Olha a quantidade De gente E a venda de hoje, pessoal Foi estragada Por motivo da chuva Ó Olha o que que tá aí Tá magro esse... Santa Claus Aí tá magrinho, né, gente? O mano do céu, mano Ih! Partiu pra casa, família Espero que vocês Hajam gostado Do conteúdo do gringo E agora Aproveitando a temporada, pessoal Vou trazer mais conteúdo Pra vocês Conteúdo foda, pessoal Informações de banheiro De tudo, pessoal Preço do aluguel Onde conseguir trabalho, pessoal O gringo Sempre tá postando Vídeo De como conseguir Vaga de serviço Disponível Aqui na cidade De banheiro, Camaril Beleza, pessoal? Ó Olha esse lugar daqui Pra tirar foto, mano Tá muito bom Demais Família Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês Hajam gostar Do conteúdo E deixem aquele like Foda de vocês E aquele comentário Que me ajuda muito Ao crescimento do canal E o gringo Hoje fez Oitenta reais Na noite de hoje Acho que em uma hora, né, Leo? Uma hora A gente fez Oitenta reais, pessoal Beleza? Oitenta reais É o que Uma pessoa normal Trabalharia Nove horas Pra conseguir isso Beleza, gente? E o gringo fez Em uma hora Tamo junto, pessoal Fui!